Olá, está começando o primeiro esporte total do ano de 2019, aqui pela Terceira Via TV, o seu canal do grupo Terceira Via de Comunicação. Agradecendo a todos pelo carinho da audiência durante todo o ano de 2018. O Campeonato Carioca, com os quatro grandes, só vai mesmo começar no dia 19 deste mês. Pouco mais de duas semanas e a tabela já está confeccionada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, faltando apenas se conhecer os dois que vão subir da seletiva que está em andamento. Por enquanto, os clubes estão às voltas com a Copinha São Paulo de Juniores, que está começando hoje, com participação de sete cariocas. O Boa Vista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Vasco da Gama e Volta Redonda. A Copinha está dividida em nada menos que 32 grupos de quatro times cada um, num total de 128 participantes. O Boa Vista está no grupo 32, com Taquaritinga, Bahia e Guarani de Campinas. Pelo menos o Guarani de Campinas e o Bahia são adversários de respeito. O Botafogo no grupo 9, com Francana, Cuiabá e Horizonte. O Flamengo com Jaguariuna, River do Piauí e Trindade de Goiás. Vai pegar mamão com açúcar. O Fluminense vai fazer seus jogos em Osasco, ali na Grande São Paulo, com Aldaque São Paulo, Parnaíba do Piauí e 7, da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Também aparentemente moleza. O Madureira está no grupo 26, em Guarulhos, com Curitiba, Flamengo de Guarulhos e com o próprio Guarulhos Esporte Clube. É um meio parelho esse grupo. O Vasco no grupo 27, em Taubaté, no Vale do Paraíba, com Carajás do Pará, Taubaté e Tubarão de Santa Catarina. Aparentemente não está ruim para o Vasco não, para passar de fase não. E finalmente o Volta Redonda no grupo 32, com Paraná Clube, Santo André e Portuguesa de Desportos. A fase preliminária deste grupo vai ser no estádio do Canindé, em São Paulo. Dos clubes cariocas, o mais entusiasmado para a campanha vem sendo o Botafogo, que contratou até técnico novo. Vamos à matéria aí. A gente foi ao mercado, foi uma necessidade do clube. Resolvemos trazer o Marco Soares, que é um profissional que já teve em equipes profissionais e no momento já teve passagem por grandes equipes na base, como Santos e Corinthians. E está fazendo a licença pró da CBF, a maior qualificação para o treinador no Brasil. Então, um profissional capacitado, um profissional que conhece a categoria de base. Então a decisão foi nesse sentido, para que a gente possa qualificar ainda mais a nossa categoria sub-20. Primeiramente, foi maravilhoso quando eu recebi o telefone do Tiano, quando eu estava no curso da CBF. Era o penúltimo dia, e me fazendo a proposta do Rio para assumir o sub-20. E eu que sou daqui, sou do Rio, moro aqui no Maitá, então estou realmente perto de casa, praticamente em Botafogo. Sei bem das tradições do Botafogo, das glórias do Botafogo, a importância de que aqui é ser treinador, um treinador de qualquer categoria que seja do Botafogo. Então estou muito contente de ter chegado nessa grande equipe. Os jogadores me receberam muito bem, hoje é uma semana de trabalho que eu estou aqui, né. Alguns já conheci de jogar contra no passado, aliás, até esse ano, pela Copa do Brasil. Hoje a gente conhece de ver jogos por aí afora também, mas acho que é fácil. Hoje em dia com internet, com esses jogos todos que a gente consegue de Wisecout, Instat e tudo mais, a gente consegue ter acesso a todo mundo, a todos os jogadores. O relacionamento vai se moldando aos poucos, vão entendendo mais ou menos a filosofia de trabalho, como eu sou como pessoa. e o principal é isso, é o entender, eles me entenderam e o maior de tudo é o Botafogo ganhar, né. O Botafogo ser maior ainda, crescer cada vez mais e um treinador, um jogador que está na equipe do Botafogo, ele tem que almejar título sempre. Quanto à comissão técnica também, fui muito bem recebido, estou muito satisfeito, já conheci vários, inclusive. Então acho que o ambiente está bastante saudável, é um ótimo começo. Então a gente vem buscando cada vez mais isso, aprimorar o nosso jogador, tanto coletivamente, que é uma cultura nossa aqui do clube, de ter um jogo com posse de bola, mas a gente está buscando a cada dia mais, buscar o desenvolvimento individual dos atletas, parte técnica, tática e emocional, psicológico, acho que isso é fundamental. E a gente vem fazendo isso individualmente, tendo essa preocupação, para que a gente entregue um jogador ainda mais preparado para a equipe profissional. Olá, torcida do Botafogo, é um prazer estar aqui com vocês, ao lado desse clube tão glorioso, de tantos títulos nesse futebol brasileiro e mundial. É um time que tem o seu maior craque da história, o Mané Garrincha, saudoso Mané Garrincha. Dependendo de mim, vamos ver um time tanto na Copa São Paulo, como aí à frente, durante o ano que vem, e assim vai. Muito aguerrido, bem taticamente, bem treinado, com muita vontade de honrar essa camisa maravilhosa do Botafogo. Então eu espero da minha performance aqui no Botafogo, que está com vocês durante muitos anos, e a principal, fornecer jogadores para a equipe profissional, e a gente também conquistar a título lá em cima. A nossa expectativa é excelente, a gente vem de boas competições, a gente vem com uma equipe preparada, apesar de a gente estar com um treinador novo. É uma equipe, são jogadores unidos, são jogadores que estão buscando espaço, não só no mercado, mas estão buscando espaço já hoje na equipe profissional. A disputa não é entre eles, é entre eles e é com os nossos jogadores profissionais. A Copa São Paulo é a melhor competição que a gente tem da categoria. É a competição com a maior visibilidade, é a competição que traz para a gente do Botafogo uma grande expectativa. que a gente faça uma boa competição, tenho certeza que isso vai acontecer, com toda a preparação, com todo o empenho, tanto dos jogadores, mas com todos os profissionais que a gente tem fora de campo. Profissionais muito capacitados, que estão fazendo por onde toda essa pré-temporada, vamos dizer assim, para que a gente chegue bem forte na Copa São Paulo. Então, a gente vem se preparando muito firme e, como todos sabem, a nossa chave não é tão simples assim, mas a gente vem trabalhando e provavelmente a gente deve conseguir alcançar o nosso objetivo aí e se Deus quiser vai dar tudo certo. Sim, sem dúvidas. O professor Marcos já chegou pedindo isso da gente, para nós treinar forte, mesmo tendo pouco tempo, para chegar na Copa Inácia nosso melhor. Se Deus quiser vamos tentar chegar na final, né? E quem sabe será que esse título é inédito aí. É um sonho de todo mundo, subir para o profissional, vestir essa camisa maravilhosa e poder dar alegria a essa torcida. Ah, sem dúvidas, né? É uma vitrine para a gente, né? A competição mais importante da nossa categoria. E a gente vai lá sem dúvidas para dar o nosso melhor. Quem sabe pintar aí no Brasileirão vestindo a camisa do Glorioso. Muito bem, Copinha São Paulo é a grande vitrine do futebol. Tem muitos times, times aí de empresários é o que não falta. De modo que começa hoje a Copinha São Paulo, mais uma Copa São Paulo de futebol júnior. E esperamos que as equipes do Rio de Janeiro possam fazer um papel muito bacana, um papel muito bonito. Última vez que um time carioca brilhou foi o Flamengo, na época do Felipe Viseu. Que foi inclusive um dos artilheiros, se não me engano, o artilheiro da Copinha. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar com o segundo bloco do programa de hoje. Vamos falar de seletiva, porque continua em andamento aí a seletiva. Tem jogos programados para o próximo domingo. É rapidinho, segura aí, é pá e bola.